Vamos Mufassa, vamos arranjar sarilhos! Este Natal descobre o mundo de Mufassa ou Rei Leão no Almada Forum. Até 6 de Janeiro visite o mundo incrível de Mufassa, Taka, Timó e Pumba e muitos outros. Um espaço majestoso com muitas surpresas inspiradas no novo filme da Disney, Mufassa ou Rei Leão, que estreia este Natal nos cinemas. Almada Forum. Tudo para ser feliz.